Eu acho que o menino Eris do passado estaria muito feliz, muito orgulhoso do Eris atual. Eu acho que ele se sentiria um super-herói, sabe? Muitas vezes quem vem da periferia não é incentivado a consumir arte. Essas fotos me ajudaram a eu ter orgulho de mim mesmo. E saber que tudo pode virar arte. Eu virei arte. Eu sinto que eu tenho a minha visão ali na fotografia e estou transmitindo através da foto e do vídeo a minha visão sobre aquele momento para as pessoas, sabe? Um clique é eu existo.